Estamos de volta, o assunto agora é esporte de quadra, Larissa. Pois é, Natália, a Secretaria Municipal de Esporte e Juventude lançou o Circuito Esportivo Mossaroense e nesta semana está realizando reuniões pelas seletivas da primeira edição. É hora de movimentar mais o esporte amador. O Circuito Esportivo Mossaroense será realizado no segundo semestre do ano, mas já movimenta as equipes interessadas em participar. A competição envolverá esportes de quadra, nas categorias feminino e masculino. Nesse primeiro momento é o vôleibol, o basquete, o handebol e o futsal, podendo futuramente, de repente, se fazer também, isso com a competição aberta, podendo também se fazer alguma competição relacionada à máster, porque a gente também tem que abrir espaço para todos esses, e o pensamento da possibilidade também de eventos de luta, aqueles eventos individuais. Para a Secretaria de Esportes do município, a chegada do Circuito Esportivo Mossaroense, o SEM, é uma forma de resgatar o ginásio Pedro Cialini, tendo em vista que durante a pandemia, mesmo liberado para competições, o ginásio serviu muito mais para a parte da saúde do que para o esporte, principalmente pela situação pandêmica. Agora, com a diminuição do número de casos e, principalmente, o avanço da imunização de toda a população mossaroense, espera-se usar muito mais essa quadra, principalmente no segundo semestre. Importantíssimo esse encontro, para que a gente possa estar resgatando, e estar até tendo a proximidade do contato com esses representantes, dessas equipes, para que a gente possa realmente, enfim, fazer o resgate, e a gente pode dizer dessa forma, né? O resgate do Pedro Cialini com competições a nível municipal. E eu acredito que o público está ansiosamente esperando esse momento, e é estritamente necessário até para que a gente reúna um maior número de pessoas, para que a gente possa realmente, de fato, fazer esse resgate do esporte e do resgate das competições esportivas no Pedro Cialini. Durante toda a semana, reuniões acontecerão com modalidades diferentes, como futsal, vôlei e basquete. A disputa em quadra começa no fim de agosto e vai até novembro. Quem quiser participar às 19 horas no ginásio Pedro Cialini, na reunião com os representantes das equipes de basquete, é dia 11, dia 12, na quinta-feira, as equipes de vôleibol, os representantes das equipes de vôleibol, e na sexta-feira o pessoal do handebol. Então, às 19 horas, nessa sequência, até a sexta-feira, nós temos reuniões para que aqueles que têm interesse de participar nos procurem para que esse evento possa ser abrilhantado. Para participar das seletivas de cada modalidade, os representantes de cada equipe devem procurar a Secretaria de Esportes. A gente realmente está finalizando todos esses detalhes, mas uma coisa é certa para que todo mundo fique já bem tranquilo e a equipe diga assim, vamos lançar um evento e a gente tem que se preparar. Não, tem tempo suficiente para vocês se prepararem. O nosso CEM, o nosso Circuito Esportivo Monsoronense, ele vai realmente funcionar no segundo semestre. E digo mais, meados ali, ou início de setembro, ou final de agosto, é mais ou menos isso que a gente está querendo iniciar. O nosso CEM, 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 o nosso CEM.